Depois de ter ficado entre a vida e a morte. Na verdade ele já tava cozindo, os vasos que eu tava encontrando ele era cozindo. Galera, galera, uma pausa, uma pausa. Vai um presente do Doc. Vai um presente do Doc. Galera, Elite trazendo pra vocês aí. Essa vai pra sessão, né, cara? Essa vai pra sessão dos não típicos. Enquanto Elite caça a missão dos Ursulinos, olha o que aparece vincular. Ih, rapaz, cadê? Perdi. Bastar. Machuí. Olha o tamanho desse filho da égua, galera. De 245 a 305 de score. Enquanto não se acha os Ursulinos da Missão Elite aí sendo presenteado, né? E presenteando os amigos ali. Com esse belo mula não típico. Cara, esse bicho já tinha chamado. Eu não quis ficar com muita enrolação, não é que ele invente de correr. Já deu um tiro no meio da barriga dele, que acabou pegando a perna ali. Pata traseira esquerda, intestino, e alguns negocinhos mais. É 270 pra arriba, galera. Não tem moleza, não. Fala aí do banheiro Magikarpa. Fala aí do banheiro Magikarpa. Ele recebendo um presente na caçada do Ursul, rapaz? Rapaz, eu não sei não o que tá acontecendo, não. Você tá com a sorte que ontem já foi o grande o grau lá de 235. Agora hoje não, tio. Tá fazendo nada. Tá fazendo nada. Vamos aí, né, trazer pra essa galera aí um presente aí, cara. Não fiz muita enrolação, não, né? Ele ia sair do foco ali. A gente tá caçando o urso. Então vamos derrubar o bichão logo e trazer pra galera. Mas vocês viram ali a focalização do bicho. Tamanho da galhada do cabra. O que você quer dizer, Pedro Henrique, de um presentão? O bicho pegar é até pra dar e vender o bicho. Pensou? 245 a 300. Fiz fora, gigante, gigante. Eu acho que tá 280. O que você acha aí, Ramon? É um belo animal, hein? Parabéns aí. São Mateus, não tem agora. Moço, eu te chamava, eu não dei atenção. Vocês viram? Fiquei olhando ali, mas quando ele surgiu, eu fui lá observar. Cara, dá uma olhada na quantidade de ponta que tem esse bicho. Galera, na boa. Vai ter ponta assim pra lá. Não deve dar um trabalho não. Acabando com as pontas desse tamanho não, Ramon. Rapaz, deve dar um trabalho também. Você tá doido, moço. Aqui o negócio foi feio, viu? Pra ter florescido desse jeito aqui. Sou, 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 sou. Nem imagino o acontecido, viu? Faz de carro. Não. Mas tá aí, galera. Eu vou trazer pra vocês aí mais um raro, muito show de bola, tá? Um mulazinho de 130kg, né? Ele só vai até 140. E dá uma olhada na escore do bicho, cara. Dá uma olhada na escore do bicho. E foi a 94 metros, né? Pata traseira esquerda, como eu havia falado, né? Estômago e fígado. Eu achei que tivesse acertado o intestino. É realmente um mulazinho muito interessante. Cara, meu maior mula, tá? Eu já bati alguns não típicos aqui. Mas não típicos aí de 200 e tal. E esses de 300, né? Ele tá começando agora. Tá. Tá começando bem. Eu gosto muito dessas... Aí, garoto. Pra mim que eu vou tentar ajeitar esse mulo aqui na mão do cabo ali. Mas isso aqui é uma fuleiragem aqui. Mas isso aí merece até ser empalhado. Ali... Oh, é lógico que vai ser empalhado. Cara, olha o tamanho do bicho aqui, tá? É muito bacana o animal, cara. Ele fica feliz em poder trazer um animal grande desse aqui pra vocês, tá, galera? Então, a foto é lógico que nós vamos empalhar aqui. Tome dois mil genes aí. Dois mil? Belo... Belo animal. Dois mil genes pra poder empalhar. Credo. A carinha. Mô, então pago dez genes. E meus genes eu prezo muito, tá? Eu não gasto. Se você quiser eu dar genes aí pra não... Pra não achar que tá... Quanto eu puder correr doentes... Tá vendo, Marcelo? Parabéns pra vocês aí, tá? Elite fica muito feliz em trazer esses animais aqui pra vocês porque não é moleza, tá? Percebam que a gente tá caçando nesse mapa aqui. Já fiz mais de mil abaixo dos mulas aqui. Né? Os mulas, né? Nessa... Nessa conta. Elite aí. Caminhando pro... Pros... Pros dois anos. Pra completar dois anos, tá, galera? De hoje... Daqui a vinte dias a gente completa dois aninhos de conta, tá? A gente comemorando hoje oitenta e quatro mil pontos, beleza? Pra vocês aí. Tá de bom tamanho, amor? Tá bom demais, rapaz. Dois aninhos aí pra completar oitenta e quatro mil pontos de caçador aí pra essa galera. Elite aí, há dois anos atrás aí, há quase dois anos atrás eu perdi a conta Elite Brasil, né? Ficou bloqueado lá pelo derranta, então iniciei do zero e estamos aí hoje comemorando aí oitenta e quatro mil pontos. E nessa comemoração ele está trazendo aí o pack de missões pra vocês aí, o pack de missões do urso. E nesse momento presenteado com um belíssimo mula não típico aí, né? Vai pra nossa coleção ali, um molhinho aí de trezentos e sessenta e seis discórios. É grau do bicho, hein, Marcelo? Tu tá doido, cabra. Ó, companheiro Paulo Tonioli na área, salve pro companheiro Tonioli, galera. Salve. Vamos que vamos. Fala, galera! Vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Youth e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera! Tchau, tchau!